Olá pessoal, vamos mais vídeo? Hoje eu tô com a partida aqui, primeira vez que eu pego esse modelo de partida aqui, tá? A partida de um caminhãozinho diesel, né? Da marca JAC. Não sei se vocês conhecem, falei a primeira vez, JAC. Mas não tem nada de diferente não, hein? Vamos abrir pra ver como é que tá essa partida aqui, né? Tá aqui, ó. Parece ser uma partida original, que não foi mexida ainda, né? Bem suja de óleo. Ela tá rodando, mas tá sem força, viu? Não tem força. Parou. Parou. Rodou um pouquinho sem força, agora parou, tá vendo? Não é falta de bateria não, hein? Bateria tem. Então, vamos abrir, vamos ver como é que tá acontecendo, né? Então, vamos ver como é que tá acontecendo. Então, vamos ver como é que tá acontecendo. E aí Então, vamos ver como é que tá acontecendo. Ó Tá aí tá toda chamuscada é muito pedaço de induzido aqui ó e o cheiro tá forte coisa queimada a escova não tem isolou aqui tudo chama os casos de faísca na parte desse parafuso desse zero de escova zero de escova zero de escova tá cheirando bem forte queimado rolamento ruim induzido também tá aí ó todo chamuscado corretora tá vendo tá feia a situação dessa partida em e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Ó, a mola como é que tá? Seca. Ferrujado, né? Pistãozinho também, ó. Citação lamentável. Tá vendo? Tá bom, não tá com defeito. Quando ele tá com defeito, a gente roda aqui, a gente se sente livre, né? Então a gente já desconfia. Aí faz um teste, mas aqui tá bem justo, ó. Eu sei que ele tá bom, né? Observando o lado do garfo. O garfo tem lado, tá vendo? A hora que desmontar sempre tem que tá atento a isso aqui, né? Pra não montar errado, certo? Posição do garfo. O bendix, que tá certo. Tem uma esfera aqui dentro, ó. Aquele brilho que você vê lá no centro, é uma esfera, tá? Não deixar ela cair. Se cair, não esquecer de colocar de volta. É uma partida de bucha. Aqui na frente. Enrolamento. Aqui atrás, ó. Né? Bom, então é isso. Então é esse induzido. Vou testar essa bobina aqui, eu não testei ainda. Deixa eu testar. Vamos ver como é que tá, né? A bobina tá com um pouco de fuga aqui, ó. Mas dá pra tirar essa fuga, viu? Fazer uma limpeza aqui, eu vou ver se eu consigo tirar essa fuga que tá dando aqui. Então é isso. Vou providenciar aqui, providenciar esse e providenciar esse daqui. Bom, pessoal, então eu vou providenciar essas peças, vou fazer a limpeza nessa geral aqui, né? Testar automático também, ver como é que tá esse automático. Tá, tá novo. Vamos ver se vai precisar pra cá ou não, né? E lembrando, pessoal, que eu tô com o curso de motores de partida online. Apesar de ter os vídeos no YouTube, eu tenho também o curso online, né? Você pode estar adquirindo através da plataforma. Eu vou deixar o primeiro comentário aqui marcado, tá legal? E na descrição. Pra você que tiver interesse em comprar um curso de motores de partida online, tá? Eu tô com esse curso agora também, que o pessoal me impede muito. Lá tem coisas que eu não falo aqui no YouTube, que não tá disponível nos vídeos do YouTube, mas tem bastante coisa importante ali também que eu falo que ajuda bastante também vocês, tá? Quem puder tá comprando aí, me ajudando com esse curso também. Eu vou deixar o link registrado aí pra vocês, tá legal? Então é isso. Vamos preparar isso aqui agora. Vamos começar a montar, né? Bom, pessoal, eu já tô com as peças todas limpas aqui, ó. Vou tá trocando o corpo de bobina completo, o par de escova, a tampa traseira, e inclusive, tá? Tô trocando tudo isso aqui. Eu já tô aqui com as peças no jeito, ó. Uma bobininha chique-choke que eu tenho aqui, ó. A partida aí é uma partida Mitsubishi, tá bom? Ela é Mitsubishi essa partida. Então eu consegui aqui uma bobina de campo aqui com o par de escova perfeito, né? Inclusive também, original. E vou tá fechando essa partida aqui então agora, tá legal? Ah, pessoal, quero mandar um abraço lá pro Carlos César. Carlos César é de Jesuânia, Minas Gerais. Valeu, Carlos. Obrigado por assistir meu canal aí, por se inscrever no meu canal, tá bom? Obrigadão. Vamos dar o serviço aí, hein? Abraço. Deixa eu ver se eu chego mais perto, né? Pra vocês acompanharem, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Lembrando aquele detalhe que eu falei, né? Observar a posição do garfo, né? O garfo, ó. Tem essa parte que bate no automático e tem essa parte que encaixa pistãozinho, né? Então eu vou colocar aqui, ó. É desse jeito aqui, ó. A esfera continua lá dentro, então não tem o que me preocupar. Tô correndo um pouco com essa partida, que o rapaz precisa sair pra trabalhar. Tô dando uma acelerada aqui, né? Então. Tá. 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 Tô dando uma acelerada aqui. justa é um cálcio hidráulico aqui na graxa em perfeito em aqui até um hv tem aqui onde encaixa a parte da borracha então encaixe bem aqui né então é só a gente colocar essa posição aqui 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá aí pessoal, partida praticamente pronta, né? Vou colocar agora o automático. Vou encaixar o pistãozinho aqui agora, né? Tchau. 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 E aí pessoal, partida já está praticamente pronta, hein? Então o reaperto aqui, vamos virar, vou dar aqui o reaperto aqui atrás agora, cadê? Deixa eu ver se está dando para vocês verem aí, né? Beleza? Prontinho. 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 Prontinho, pessoal, tá aí, partida pronta, vamos fazer um teste, ó, ficou chique show, hein, vamos fazer um teste agora, ver como é que tá, quer ver, ó, rodou liso, hein, olha aqui agora, detalhe, é, como eu troquei porta, escova e bobina, não é a mesma, né, tá, eu vou ver se tá rodando pro lado certo, porque às vezes você troca uma bobina, que a partida pode ser que ela rode pro lado errado, tá, então, o lado certo dela rodar é esse aqui, ó, o lado que tá patinando, esse é o lado certo dela rodar, rodar nesse sentido aqui, né, ou seja, sentido horário, vamos ver se tá rodando o lado certo, perfeito, tá rodando pro lado certo, tá, e, então tá pronta, tá aí, a partidinha pronta, rapidinho, bom, então tá aqui, ó, partida de um Jack, uma caminhonete Jack, caminhonete diesel, é Jack, tá bom, e, não tem muito segredo, apesar de ser um carro diferente, tinha uma partida Mitsubishi, tá, não teve mistério, conseguiu a bobina, conseguiu usar tampa, conseguiu induzido, automático, eu deixei o mesmo, tá legal? Tá aí, ó, chique show, hein, tá bom, pessoal? Lembrando, tem o curso de motores de partida, online, pra quem tiver mais interesse em aprender um pouco mais sobre partida, algumas dicas, pra aqueles que tiverem bastante dúvida, né, pode estar ligando, quem fizer o curso vai poder estar ligando pra mim, pra tirar dúvidas, sem problema nenhum, e também vai poder vir aqui, fazer um dia de aula comigo aqui, incluído já no curso online, vai ter direito a ouvir um dia, fazer uma aula comigo aqui na bancada aqui, pra gente estar tirando dúvidas, montando um serviço, fazendo algum trabalho aqui, tá legal? Valeu, pessoal, então, um abraço a todos, e até o próximo vídeo, hein, e um bom ano de 2023 pra todos nós, hein, valeu! Tchau!